Ô, Vessi, seu jogador, quer dizer, não é o seu jogador, suponhamos que o seu jogador, o jogador do seu time, tá lesionado, faz uma cirurgia no braço, no meio da pandemia ele faz uma junção com os amigos em casa, não sei se é na casa dele ou na casa dos amigos, toca um tan-tan e ele operou o que? O braço. E divulga essas imagens nas redes sociais. Que sentimento o torcedor, o Vitor Sérgio, teria? Estamos falando do Daniel Alves. É, eu acho, assim, eu já fui um torcedor, assim, ensandecido. Radical? Não, radical não gosto dessa palavra não, mas eu já fui um torcedor, assim, de... Mais recentemente, de vez em quando, voltei a ser em alguns espasmos, mas rapidamente foi embora, mas a verdade é que trabalhar com jornalismo e trabalhar com futebol, inclusive quando muita gente me pergunta, é, pô, eu gosto muito do meu time, quero ser jornalista, eu falo, você gosta muito? Gosto, é muito importante pra você? Eu falo, é, cara, então não seja não. Eu falo, por quê? Eu falo, é porque, pô, porque você ser jornalista esportivo muda consideravelmente a forma como você vê o futebol e vê o seu time, né? Então, isso me mudou. Então, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Então, hoje, eu penso claramente e fui consultar algumas pessoas, inclusive, aqui na minha residência, minha esposa, ela é fisioterapeuta, ela não exerce a profissão, mas ela é formada na área, e fui conversar com algumas pessoas sobre, de fato, a natureza da lesão do Daniel Alves, se aquilo atrapalhava, e todos me disseram que não, que aquilo não atrapalha, que as coisas não têm correlação uma com a outra, perfeito? Então, aí, partindo deste princípio, é, o que a gente tá colocando aí é uma imagem do que alguém acredita, por algum fator, é, contra a ciência, né? Se a ciência diz que não atrapalha, beleza, então, ok, você tá, você tá, é, é menos um problema. Aí, você tem o problema da imagem, pro leigo. Por isso que eu te perguntei, como torcedor, porque eu acho que o torcedor, ele demora a fazer toda essa... É, mas o problema não é como torcedor, porque vai ter jornalista falando isso, né? Ah, sim, claro, claro. Entendeu? É isso que eu tô falando. Aí, você tem o problema... O Daniel Alves tem que deixar de fazer pra mim mais, ou não deixar, pelo torcedor do que pelo jornalista. É, sim, claro, mas é porque um será impactado pelo outro, né? Sim, 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 sim. Só esse o ponto. Mas o... Aí, você tem o problema da imagem. Enquanto imagem, aí tem aquela questão que a gente sempre fala. Se o São Paulo fosse líder do Brasileiro e líder do seu grupo na Libertadores, essa imagem seria tratada como, pô, tá vendo? Meu lateral é raiz, meu lateral gosta de samba, meu lateral é o meu meio... Lembra quando era Nenê, Nenê, Reinaldo, era um monte do não sei o quê? Isso, perfeito. Perfeito. O Vitor levantou uma bela bola, viu, Vitor? Eu tava pesquisando aqui, que esses dias eu tava revendo matérias do... Não lembro se era do Tino Marcos, não lembro de quem, do Romário dormindo na fisioterapia, não querendo, não, vou ficar descansando aqui, porque hoje eu não tô aqui treinando, o Edmundo saindo da Fiorentina pra vir pro carnaval, o Renato indo pro futebol, e a galera achava isso o máximo, por mais que tinham as críticas, tá? Pra gente ser justo, tinham as críticas. Mas não vamos ser seletivo na hora de, assim, antigamente era raiz e bonitinho, e hoje é desrespeito e sacanagem. Eu acho que vale a gente discutir o Daniel Alves, mas eu acho que vale a gente da prova de quem vem, porque senão é hipocrisia. É, exatamente, só eu concordo com você, mas aí só um ponto, que eu aplaudo o Daniel Alves, porque o Daniel Alves, ele tem personalidade e ele faz em qualquer momento, ele faz no momento bom e faz no momento ruim. E não botou o galho dentro, né? Exatamente, exatamente, então você pode discordar. Eu acho que aí tem um componente gravíssimo, que é uma coisa, assim, grave, 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 que acima de qualquer coisa, que é uma coisa que eu tô, que tá impactando, por exemplo, na minha família, que é o cara fazer isso no meio de uma pandemia, pô. Eu não posso sair, meus filhos estão dentro de casa há 60, 50 dias, e ficam aqui, o meu filho fica dando volta aqui em coisa, porque não aguenta mais ficar dentro do apartamento, enquanto tem uma porrada de gente, de putaria no meio da rua, e atrapalhando todo mundo. Isso é um ponto que me deixa puto pra caralho. Desculpa a palavra. Agora, o ponto de bater lá, da bateção, ele não tem nada, e o Daniel Alves é um cara que, pelo menos, ele faz na boa e na ruim. Então, a gente não pode falar. Como ele já foi pra várias entrevistas, na fase boa, quando ele ganhava a Champions, era o melhor lateral do mundo, e metia, falava, reclamava. Como ele também, na fase ruim, depois de ir mal na seleção, de não estar jogando nada no Barcelona, falava do mesmo jeito. Então, isso daí, e botava, e postava stories dançando e tudo, e ele não tá nem aí. Aí, é uma característica dele, e pelo menos ele faz. Então, aí é um problema de imagem. E que, na minha visão, é, se o São Paulo é líder do brasileiro, ia estar a galera aplaudindo. Pô, olha o Daniel, bate pra caramba. Nem uma lesão no braço deixa de bater, não perde o ritmo. Então, agora, como o São Paulo tá ali, aí vira isso. Infelizmente, é isso. E isso é que eu tô querendo dizer. Mas isso não atendeu o momento do clube? Eu concordo com... Ele faz em qualquer momento, e tal, 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 tal. Mas aí, a gente tá concordando nisso, eu acho. Porque, assim, e o Ale falou sobre essa parada. Uma coisa, assim, e acho que é diferente, tá? Eu não acho que isso seja demagogo. Eu não acho que isso seja demagogo. Porque uma coisa é você fazer e não postar, a outra coisa é você fazer e postar. Porque quando eu posto, eu tô querendo mostrar. E isso passa um recado. Se ele faz o que ele fez e não posta, eu acho que ok. Beleza, pesada e aí o ponto de Vitor... Perfeito, porque eu acho que ele vive e o atleta... Todo mundo vive. Isso não tem nada demagógico, tá? Porque, assim, quando o Vitor fala da história do recado, a gente e quem pode, sempre foi esse o discurso. Você que pode, segura, porque a coisa ainda tá aí. Então dá uma segurada, você que pode. Acredito que o Daniel Alves seja daqueles que podem. Eu não sei se ele testou todo mundo, se todo mundo que tava na casa ele tava testado ou não, mas o recado que passa pra aqueles que tão fazendo algum sacrifício ou que tão saindo a conta-gotas, ele é um recado ruim, porque passa um sentimento de, putz, caramba, eu ouço, né? Eu tô aqui e o cara não tá. E ele poderia estar. Então, se ele faz e não posta, eu acho que não tem problema nenhum. Porque... E aí eu também conversei com o meu fisioterapeuta, o Raoni, ele falou, cara, ali não tem problema nenhum. Inclusive ele faz... Dependendo da fisioterapia, ele vai fazer aqueles movimentos pra recuperação. Não, ele vai fazer aqueles movimentos pra... Não que ele vá fazer fisioterapia batucando, mas que aquela mecânica de movimento não tem problema nenhum. E casa com o que o Vitor falou, provavelmente o Ale conhece uma porrada diante da parte de fisiologia de exercício e tal, e fez educação física. Não tem problema nenhum. O que o impacto de jogo é outra coisa completamente diferente. Mas os jogadores recebem direito de imagem, e sim precisam se preocupar com a sua imagem. É o ônus de ganhar tão bem quanto eles ganham. A profissão coloca-os na vitrine. E aí tem o lado ótimo e tem o lado ruim. Infelizmente, assim, nós todos aqui postamos em rede social. Tem o lado muito bom, tipo, você se sentir querido, conseguir fazer parceria, ter patrocínio, tem uma porrada de coisa. E tem o lado ruim, que é pessoas que não entendem, te escolhavam, você expõe às vezes sua família e eles pagam preço junto. É assim, faz parte, cabe a mim medir o que botaram ou não, e calcular o que aquilo vai trazer de coisa positiva e coisa negativa. Eu acho que não foi calculado pelo Daniel, que fez sem maldade nenhuma e fez sempre. Será que não foi calculado? Acho que foi zero, zero. É, Tana, eu acho que sim, porque o Daniel não está nem aí. É isso. É porque ele não está nem aí, então ele não viu nem maldade, nem bondade. Não acho que ele fez de propósito. Acho que ele fez como ele faria em qualquer momento. É, exatamente. É, mas a Lê, não precisa ter essa... Eu concordo, tá? E eu digo isso, por exemplo, o torcedor idolatra, é a mesma ação, né? O torcedor idolatra quando o time está ganhando, e acha o ó quando o time está perdendo. O Douglas no Grêmio era muito isso. Ah, era o barriga de cadela, e que só bebia e só fazia festa quando o time perdia. Aí quando o time foi ser campeão, é o último camisa 10 que temos no futebol. Era o negócio de trator, bebendo o trator. É, e aí postava foto bebendo dentro do clube, no vestiário. Sim, né? Outro exemplo do céu é inferno, com as mesmas atitudes, o Valdívia Poco Pica, lá do Inter. Verdade. Todo mundo amava ele, que era pouco isso, pouco aquilo, pouco aquele. O time começou a perder. Ah, vai com esse Instagram, vai pro meio do inferno, seu filho é da mãe, só fica no Instagram. É. Eu acho que é um pouco disso. Aí já começa um montão de especulação, né? Ontem, por exemplo, eu ouvi lá no programa da rádio que o Daniel estaria insatisfeito e que queria sair do São Paulo, que queria voltar pro futebol europeu. É, essa foi uma informação do Bruno Andrade, do Gol. É. E o... Vamos dar os dois lados aqui, né? Vem a informação do Bruno Andrade e o Akás, que é o assessor do Daniel, na sequência diz que não. Diz que o Daniel quer permanecer. Mas enfim. E aí o torcedor já mistura um montão de coisa. O Daniel Alves, ele é um cara que tem respostas diferentes. Eu acho isso, de modo geral, eu acho bom, porque sai da mesmice e tal. Tem aquele caso que ele... A resposta que ele deu pro caso que ele sofreu gravíssimo de racismo, quando cai a banana e ele come a banana, pra mim ali que lá foi uma inteligência, assim, de um raciocínio rápido, impressionante, porque desmontou muita gente, não só o cara que jogou a banana, mas desmontou muita gente. E ele deu uma resposta que não era comum. Talvez um outro jogador fosse pedir desculpa ou se explicar e ele não. Ele bateu de frente e tal. Enfim. Isso aí, eu acho que causa... Aquela entrevista coletiva histórica dele no Barcelona que o assessor falou, tá bom, tá terminado. Ele, não, não, eu tô tranquilo, pode ficar. O assessor foi embora e ele ficou dando resposta. E ali ele falou de tudo. Ele falou de tudo. E ele deu a resposta, além das respostas verbais, tem as respostas em campo. A maior delas ele deu naquela temporada. Eu queria ficar, os caras não queriam, acabou que fiquei, fui campeão da Champions e um abraço. Então, assim, bola, que é aquilo que a gente falava antes também, o Daniel foi o cara que mais criou pelo São Paulo no ano passado. Por mais que se esculhame e esse ano jogando bem fora da sua posição de origem, que também não é um lugar estranho pra ele jogar no meio campo. Ele ainda era um dos caras que mais gerava jogo nesta função no futebol brasileiro, até pouco antes da lesão. E aí também teve a pandemia e tal. Mas, então, assim, bola ele tá entregando, mas não acha que o Daniel Alves ia chegar aqui e ia se tornar o cara da pedalada, do elástico pra fazer 30 gols na temporada porque ele não é esse jogador. ele não é esse jogador. O Chave no Brasil, o Iniesta no Brasil, eles iam fazer, eles iam dar ritmo pro time e iam fazer outra coisa. O torcedor, às vezes, ele quer o driblinho, é cinco gols num jogo. Esses caras não iam fazer isso. Entendeu? E o Daniel Alves, o que ele entregou pro time, é assim, quantos são os erros do Daniel? Você vê os passes do cara, a maneira como ele liga uma ponta a outra do jogo e tudo, basta ver o jogo. Ele não está jogando mal. Pra muitos, inclusive, teve gente que, se não fosse o Flamengo dominante, tinha gente enfiando o Daniel Alves na seleção do campeonato. É porque não ia ter brecha mesmo. Mas, em outras circunstâncias, só vem desse pra ele. Só pra, concordo com o Fugues, acho que ele não está sendo excepcional, mas está longe, bem longe de estar ruim. Só pra pontuar, Thayne, assim, o que eu falei aqui de fazer efeito, tá, eu estou muito pegado pro lado da ciência e que seria completamente diferente se aparece o Daniel Alves em tratamento bebendo bebida alcoólica, por exemplo. Eu, eu, acho que na época lá que se colocou, por exemplo, um caso com o Fred, que ele em recuperação aparecia em tudo que é lugar, acho que hoje o Fred nem bebe mais, acho que pelo que eu ouvi, não sei se é, acho que é isso. É, mas na época apareceu ele em recuperação bebendo bebida alcoólica pra caramba, tem um episódio lá que ele tomou não sei quanto Skype saque, não sei se era isso, um negócio desse, cara, isso daí é diferente, porque está provado que o álcool atrapalha a recuperação, pô, está provado, então é diferente, né, se, cara, beleza. Mas quem treina e bebe sabe isso. Pô, exatamente, é só você ver. Assim, no nível normal, não no nível profissional. Exatamente. O Valdir vai estar machucado até hoje, acho que é bom. É, então o que acontece, é só você ver, tu bebe no, tu bebe é no sábado, saiba eu saio aqui pra correr no domingo e não consigo andar, pô, então é só, isso aí é, tá comprovado. E qualidade piora, né, velho? É, e qualidade piora, exatamente, e com peso também. É, mas então só pra pontuar que é diferente. Por isso que eu parei de correr. É, é, por isso que seria, é, que seria diferente, se tá ali, eu não sei se o Daniel Alves bebe ou não, que não me interessa, não quero saber da vida dele, mas se por exemplo ele aparece ali enchendo a cara, bebendo, no meio da recuperação, aí o meu tratamento seria diferente, que eu acho que ali ele não tem, e a gente tem que entender o seguinte, atleta, durante a temporada, ele tem descanso. Essa, essa noção, o esporte americano dá muito bem. Durante a temporada, o atleta, ele raramente tem folga, porque quando ele não tem jogo, ele tem descanso, e ele tem que se descansar. Por isso que no, no futebol no esporte americano, que em termos de entretenimento é o mais, mais bem sucedido do mundo, ele pega lá a temporada NBA, de outubro a junho. Aí no resto, você faz o que você quiser, você viaja, você faz o que você quiser, você enche a cara, chega gordo, não tem problema. Agora, durante a temporada, você vai jogar pra caramba, você vai descansar. Então não tem essa, ah não, na hora da folga, eu posso encher a cara, porque não é verdade, pô, não é verdade, você tá no meio da temporada, se você encher a cara, vai te atrapalhar no dia seguinte, não sou eu que tô dizendo. O que ele tá dizendo é a fisiologia, pô. Então aí é uma outra parada. Agora ali, o que ele falou, pra mim não tem um. Mas o ponto que mais, o ponto que mais me pega mesmo, cara, que eu acho, eu sempre adoro, essas bolas levantadas são muito boas, que é o ponto do tal do jogador raiz, cara, que continua existindo, só que o jogador raiz, às vezes, é bom distante ou no passado, porque quando é do teu time e que o time está perdendo, aí é, aí o jogador raiz vira descompromissado, debochado, vira um monte de coisa. Você precisa se decidir o que diabos você quer do futebol. Ou você quer o profissionalismo extremo, ou você quer essa coisa que flerte com o amadorismo, com a pessoa real de carne e osso. E, cara, pessoas de carne e osso erram e acertam. Ou você quer um super-herói, ou você quer o super-homem, ou você quer aquele o Bangkok lá, do Will Smith, que é... Hancock. É, Bangkok é ótimo. Ou você quer o Hancock, ou você quer o super-homem, ou você quer os Vingadores, ou você quer The Boys. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. As duas coisas não vai ter. Ou você quer o cara humano que, porra, tira onda, toca um pagode, não sei o quê e tal, e é o Raiz, que é outra babaquice, ou você vai querer o cara, putz, o cara que é o isentão, o que não faz nada, o que não... Aí você chama de chato. Que é, às vezes, apoio o catálogo, apoio o cristiano, apoio o véssimo. Se bem que a gente tem esse debate toda hora, quem era vilão da minha época, hoje já virou herói, então já está... mas é, mas é maravilhoso. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês concordam com... Quer dizer, vocês não concordam com a Elisa Ferreira, que diz, o Daniel poderia ter evitado essa exposição. Não, não, eu acho que poderia. Eu acho que poderia. Eu acho que poderia. Eu poderia. Vários porres que eu tomei na minha vida, eu poderia ter evitado também. Não, gente. É, mas... Lógico que ele poderia, mas... Optou por colocar nas redes sociais. Sim, eu, por exemplo, no meio... Eu, assim, eu tomei bronca já no meio do Diplaca, porque eu fiz a postagem fora do tema do programa, então eu escolhi fazer, eu dei mole, e tomei esse porro por isso. E, assim, está certo. Eu fiz uma escolha e paguei o preço dela. Ó, você, pô, está no meio do programa, você postou, se eu botar assunto, pô, está errado. Estou errado. Eu fiz uma escolha e postei. Eu podia ter pensado, mas não ter postado. E postei e dei mole. Nudes? Nudes fala, querido. Não, é pior, é político. Ah, é bem pior mesmo. Mas é isso, assim, eu acho que tem muito isso a ver também, gente. A cada um, cada cabeça, um centenso. É, mais ou menos, né? Porque o clube paga pela imagem do cara, então... Perfeito. Mas por isso que ele podia ter evitado, ele podia ir um cara experiente, podia ter... Só que, assim, aí a gente vai para o histórico. Ele é um cara que tem este histórico para um e para outro. Ele já fez isso N vezes. em 500 outras situações. E... Não deu problema, não deu. Esse é meu ponto, né? Ele não mudou nada. É, é. O Daniel Alves, ele é esse cara. Você gosta ou não, ele vai fazer na boa e na ruim. E aí tem gente que vê valor nisso, tem gente que não vê, eu vejo valor. É, assim, eu... Pô, eu queria muito entrevistar o Daniel Alves uma vez, que, pô, acho que eu ia explorar muito esse lado que o cara fala o que ele quer, pô. Ele não está nem aí, assim, para as coisas. Eu vejo isso como positivo. Ele fazer, tem a ressalva que eu disse da pandemia, mas ele postar é o que eu esperava de alguém que tem a trajetória do Daniel. Ele ia postar mesmo e seria visto de uma forma se o São Paulo é líder e está sendo visto assim com o São Paulo patinando no meio da tabela. Eu fiz o Daniel lá em Paris, com toda a desumildade, e eu não sei perguntar, não sei fazer essa do jornalismo do repórter. Pô, o programa teve que fazer duas partes de tanto que ele falou, depois ele fez quarentena também, maravilhoso. Agora, tem uma coisa que... Não, ele deu uma entrevista para o André no... no ar com o André Reni, que é antológica, antológica a entrevista dele. Ele fez um bola da vez também. E que inclusive deu um preju danado. Estava tudo certo para uma entrevista com o Maradona, depois do Daniel Alves não tem mais Maradona. Porque, assim, ao contrário, né, Ale e Vitor, o Ale que já entrevistou, ao contrário de outros, assim, que são... são bons... geram manchete porque causam. O Daniel Alves, assim, ele não apela. Tipo, ele não fala uma barbaridade porque sabe que vai engajar e tal. É diferente, assim, você tem jogadores... Vamos comparar aqui. Carlos Alberto, ele falou a história da... Vamos falar de nível técnico do Real Madrid, não sei o quê. Eu acho que dificilmente o Carlos Alberto acha aquilo. Mas ele fala ou falou, assim, porque levanta uma bola, gera um debate, não sei o quê. O Daniel, as paradas que ele crava, assim, primeiro que elas fazem refletir, elas fazem a gente pensar algumas e são muito genuínas. É uma parada que você nota... E você já entrevistou os dois, né? Então... Já. Pode continuar agora, já e... Não, não. É porque ele já tentou começar a falar algumas vezes, tu não deixou. Não, não. Eu queria falar outra coisa que o Formiga falou do passado e do presente, né? E das diferenças e das... e das semelhanças. Tem muita gente que no passado era o capeta e hoje vem pra telinha pra dar conselho e dar bronca publicamente no jogador. E assim... Exatamente. Por isso... Por isso... Por isso que eu destaquei, por exemplo, lá no Coisa, quando o Edmundo foi falar do Neymar no Carnaval, o Edmundo, pô, é espetacular. Ele abre dizendo eu não tenho condição de falar sobre isso, pô. Eu não tenho condição de falar sobre isso. O cara era líder do campeonato italiano, e não largou pra ir curtir carnaval, pô. E aí depois ele fala então eu não tenho condição. Mas se hoje olhando com a minha cabeça eu faria diferente. Então beleza, pô. Tá perfeito. Mas é que o cara hoje não tem a cabeça de... Não, beleza. É, mas então... Mas ele não quis como o pessoal costuma dizer cagar a regra, né? Ele falou eu não posso falar, eu não posso criticar. Eu larguei a Fiorentina na lida do campeonato porque eu não podia ficar longe do salgueiro. Beleza, pô. São escolhas que você faz na vida, né? Eu só... Acho que é... Bom, pra mim resumo muito isso aqui que o Fernando Lima diz. O cara tem que ser uma coisa só, ele não pode agir de acordo com o contexto? Porque eu acho que é isso. Tudo bem o Daniel Alves ele ser este cara e tititi, tototó. Mas o contexto ele é que o time não está vencendo e que ele está fora de um grande jogo, entende? E isso pra mim é agir conforme o contexto. Não, eu entendo. Eu entendo, Tana. Você diz assim, eu concordo. Eu, se fizesse, eu faria isso também. Eu estou dizendo só pra não parecer que eu validei, o Daniel Alves fez exatamente o que eu esperava que ele fizesse, entendeu? Assim, só por isso. Mas eu concordo, eu concordo com ele. Eu acho que você precisa ter um pouquinho de inteligência porque você não pode jogar contra si em muitos momentos. Se preservar. Só que a característica do Daniel foi que ele nunca se preocupou com isso, entendeu? Em cenário nenhum. Mas eu concordo com ele e com você. Acho que seria mais... É porque a gente tem muito costume de tratar com a nossa visão, né? Então, tipo assim, com a minha visão de mundo, com a minha visão hoje, eu, se fizesse algo disso, não postaria. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, só pra dar um exemplo. No meio da pandemia, assim, no auge ali e tudo, em que eu sempre defendia o isolamento, eu saía pra correr. Porque é uma coisa que é importante pra mim, senão eu ia ficar maluco. Então, eu saía aqui, corria aqui na rua, não tinha ninguém no meio da rua, não cruzava com ninguém. Então, beleza. Agora, se eu posto aquilo, se eu posto eu correndo, eu ia receber muita crítica. Por quê? Porque eu defendia abertamente o distanciamento, o isolamento. Então, eu não postei. Então, eu agia assim. Perfeito? É porque eu penso assim. Eu concordo nisso. Eu só tô dizendo que não esperava que o Daniel não postasse porque ele nunca se importou com isso, entendeu? Ah, sim. É só esse ponto. Mas concordo com o Fernando e concordo com você aí.